É, mais um drink de Halloween, o Coco Macumba. E pra começar você vai precisar de duas velas pretas, uma galinha e uma encruzilhada. Brincadeirinha, você vai precisar de um leite condensado, leite de coco, vinho tinto e abacaxi. Já vamos cortar o abacaxi, eu vou pegar a bundinha dele, mais ou menos duas rodelas de abacaxi aí. Pica ela e macera tudo na coquiteleira. Agora pode macerar bem pra gente pegar todo o suco desse abacaxi. Você já coloca uma dose de leite condenado e duas doses de vinho tinto. Agora enche a coquiteleira de gelo, fecha e bate, bate como se você estivesse espancando alguém. Agora é só servir nesse copo de coco. Aí se você quiser você completa um pouco com o vinho pra aparecer o sangue por cima. Agora na decoração vamos fazer um olho de zumbi. Você pega aqui um melão e faz uma bolinha com essa ferramentinha. Aí com a ajuda da faca você faz um buraquinho assim e vai cortando que nem uns veios. Depois você vai pegar o grenadine, joga um pouquinho em cima e depois encaixa um blueberry. Olha só, um olho de zumbi. Aí você coloca num palitinho e coloca no seu drink. Agora vamos pegar três folhinhas de abacaxi, coloca aqui no cantinho. Vamos pegar aqui uma aranhazinha, vou pendurar aqui nas folhinhas. E pra dar um toque final vou colocar um pouquinho de alecrim nesse outro canto aqui. E claro, um canudinho de papel. O tartaruga não encomenda a sua morte. E tá pronto o Coco Macumba. Holy shit, my friend. Ficou sensacional. Então faz aí e tira aquela fotona bonita e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros. E o nome do drink, Coco Macumba. Que as fotos mais bonitonas vão ser postadas lá no nosso stories. Aprecie com moderação.